Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Atendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes neutros que podem ser usados tanto para meninos quanto para meninas que ajudará você a escolher o nome ideal. Vamos para o vídeo? Dominique Cris Noah Ávila Dakota Kazumi Alika Mike Akira Sol Alex Duda Atila Angel Vick Andréa Isi Adian Ariel Taylor Kim Alisson Manu O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 O que é isso?